Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e temos novas informações aí em relação a gás consultoria, algumas informações referente aos relatórios da polícia foram já publicadas porém como isso até o momento da publicação tinha sido afirmado apenas pela Globo e essa era a nossa única fonte eu preferi não gravar nada, não falar nada, porque vocês sabem o quão maravilhoso e quão assertivo é a opinião da Globo quanto vale a opinião dessa emissora, mas porventura, pelo que eu entendi, as informações foram publicadas por ela agora eu já consegui confirmar que tem sim veracidade no que foi afirmado, então a gente pode também falar um pouco a respeito bom, lembrando a vocês, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link especificamente para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade então você que quer operar, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta nessa corretora é só se cadastrar pelo meu link que você, no ato do cadastro, já aparece lá a opçãozinha comissão compartilhada com você 15%, beleza? bom pessoal, então o que saiu em relação à gás consultoria do relatório? basicamente, bem simples, o Gladson pegava o dinheiro das pessoas que entregavam a ele por livre e espontânea vontade e colocava na conta bancária dele, ponto, esse foi o relatório da polícia referente à gás consultoria a gás, ela emitiu uma resposta pública a respeito disso e falou que isso sim chegou a acontecer mas era apenas no início da gás então no começo o Gladson sim pegava o dinheiro das pessoas, colocava na conta particular dele mas agora, depois de um determinado período, isso parou de ser feito e era tratado a partir da empresa e outro ponto que também chamou muita atenção foi a questão de que falaram que eles tinham conta na Binance e aparentemente a polícia entrou em contato com a Binance e a corretora não identificou conta no nome dele é claro que nada impede que seja no nome de uma outra pessoa e tal mas o problema é que a gás consultoria, ela decidiu se calar diante das afirmações ela decidiu não dar uma prova de confiança para as pessoas eu sei que todo mundo que está trabalhando lá, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui está recebendo o seu pagamento correto não está tendo dificuldade na hora do saque, não está tendo dificuldade nenhuma tá? e aparentemente são pessoas que apoiam e prestam apoio muito forte à empresa acreditam nela, tentaram soltar o Gladson, fizeram manifestação e tudo e isso não aconteceu porque a polícia entendeu que realmente o Gladson estava sim operando um esquema ilícito e o que eu falo novamente sobre a gás consultoria é o seguinte eu não me importo se o dinheiro passava por dentro da conta do Gladson antes de ir para uma corretora eu não me importo se eles tinham ou não tinham o registro da CVM para trabalhar eu me importo assim, no sentido de que se eu for colocar dinheiro em alguma empresa eu vou olhar se ela tem o registro na CVM por quê? porque a gente sabe que a CVM pode causar muitos problemas eu não sou a favor de órgãos estatais mas quando uma empresa não se adequa a esses padrões dos órgãos estatais por consequência nós temos fechamento de empresa, aplicação de multa e dependendo de como a casa está, se não está muito bem organizada podem haver sérios problemas mas no contexto geral, para mim ah, eles não pediram autorização de funcionamento da Comissão de Valores Mobiliários e tudo cara, não estou nem aí para isso eu penso que também os investidores não deveriam se importar tanto com isso porque se a única questão for essa, por exemplo beleza, vai rolar multa, vai eles pagam multa, ponto acabou, zerou ali mas o problema disso é efetivamente os trades, tá? eu já falei nos outros dois vídeos passados e olha, é o seguinte a gastro-consultoria podia acabar com tudo isso com tudo isso toda essa dúvida que assim muitos clientes estão porque embora tenha muita gente defendendo a empresa cara, é impossível você chegar e falar assim ah, a empresa é idônea, eu tenho certeza não, certeza ninguém tem, cara certeza ninguém tem só quem realmente tinha o poder de movimentação do dinheiro que pode dar certeza de alguma coisa então a empresa realmente é idônea vai lá, mostra o histórico de trade só isso, ponto cara, eu ia fazer questão de fazer vídeo defendendo a empresa aqui falando assim, apontando como o estado está tratando essa empresa, que é da pior maneira possível eu gostaria de mostrar o serviço porco que o estado faz mas, infelizmente a gastro-consultoria não está se ajudando aqui os nossos trades aqui a nossa conta inclusive a Binance tem até um canal qual que é o nome do canal da Binance? a Binance tem até um canal que já está disponível para as autoridades sempre que houver algum tipo é canal para sistema de solicitação de aplicação da lei da Binance então como funciona quando a polícia ela precisa entrar em contato com a corretora a corretora já tem um canal pronto para atender solicitações policiais então se realmente tiver dinheiro lá dentro ou dependendo de como esse dinheiro está tudo a Binance coopera inclusive com a polícia para identificar a situação e tudo mais e até o momento o que foi informado o que você encontra de informação é que não foi localizada conta no nome do Glideson ou no nome da gastro-consultoria na Binance nada impede que eles além de não ter solicitação de autorização além de prometer renda fixa dentro de um mercado variável que também não é permitido além de como a polícia afirmou e não eu estarem trabalhando em um esquema de lavagem de dinheiro além de tudo isso eles estariam aí operando em uma conta de terceiro de repente é um outro CNPJ do Glideson de repente a conta fica dentro dentro das contas pessoais dos traders que estão operando pela empresa se é que ela realmente tem traders eu não consigo acreditar na empresa eu não consigo acreditar que ela realmente está fazendo isso porque 10% ao mês é algo realmente muito difícil de você fazer porque 10% em uma operação é uma coisa agora 10% sobre a banca toda levando em consideração que você tem que ter o lucro também que você tem que pagar as contas você tem que pagar os impostos e tudo e 30% de tudo aquilo que você ganha é imposto direto ou indireto enfim prover 10% de lucro aos clientes é algo realmente que eu nunca vi eu trabalho com o mercado financeiro há alguns anos e eu nunca vi uma possibilidade que nem essa com exceção com exceção do hold de criptomoedas com exceção de hold trade constância de 10% ao mês aliás nem hold a gente viu constância de 10% ao mês mas a gente poderia pegar por média o hold e tudo mas no fim das contas 10% ao mês não me parece algo plausível mas o que eu penso que eu acho não importa vamos esperar aí para ver as informações reais e gás consultoria por favor mostra aí se você tem se você opera mesmo mostra o histórico dos trades cala a minha boca gás consultoria vem calar a minha boca através disso né tô pedindo aí mas sei que não vai atender muito obrigado a todos inscreva-se no canal se ainda não são inscritos ativa o sino das notificações deixa um like e um comentário até mais